Fala rapaziada, como vocês estão? Boa tarde aí pra todo mundo, bom dia, boa noite. Mais um vídeo aí pra TV OV Verde. Antes de começar o vídeo, deixa o seu like, ativa o sino aí, se inscreve no canal pra dar aquela força aí pro canal. Quem não assistiu também o vídeo do react lá contra o Atlético, tá aí no ar também, beleza? Pra ajudar o canal aí a voltar ao seu engajamento normal. Bom, vim passar aqui um vídeo pra vocês, muito legal aí do cientista, né? O cientista que é palmeirense, declarado, o Miguel Nicoleles, foi no podcast do Ciência Sem Fim. E eu vou passar aqui um trecho dele, ele foi até o Palmeiras e fez um teste muito incrível lá, com jogadores do Sub-20, rapaziada. Olha onde chegou, né? A ciência, a tecnologia. Infelizmente o Palmeiras ali, ele vai até falar no vídeo, o Palmeiras não quis levar a fundo esse método, né? Esse teste, mas vamos ver o que ele falou. Achei realmente incrível. Seria um baita reforço pra qualquer time de futebol. Vamos ver o que ele falou. Essa é do esporte de auto-performance. Ah, olha só. Mas pra times, né? Pra grupos de indivíduos. Porque eu criei esse conceito de rede de cérebro, se chama BrainNet. Sim. E eu estudei e demonstrei como é que você, pra formar um grupo social coeso, humano ou qualquer animal, você tem que maximizar a sincronização da atividade elétrica dos cérebros dos indivíduos. Entendi. Porque você vê um time, vai, um time, o Palmeiras ontem ganhando o Atlético Mineiro. Um time de futebol profissional que joga... Unido. Unido. Se você for... E eu fiz experimentos no Palmeiras, inclusive. Chegou a fazer lá? Cheguei a fazer um testezinho lá, mas aí o Palmeiras acho que se assustou, não quis continuar, mas... Achou muita ficção isso aí. Não sei, não. Eu acho que eu sou o primeiro... Primeiro neurocientista do planeta a registrar o cérebro de pares de jogadores e mostrar a sincronização em tempo real. Caramba! Projetei na parede, o Abel viu, ficou completamente bobo, porque eu fiz um estudo de controle, rapidamente. Peguei do sub-20 pares de jogadores e pedi para o Abel dar uma instrução do que eles tinham que fazer no jogo teórico. Tá, certo. E depois fui eu dar a mesma instrução. A mesma instrução. Comigo não aconteceu nada, os jogadores não deram a mesma bola. O Abel, falando com eles, o lobo pré-frontal da molecada sincronizou na hora. E a gente projetou isso na parede, do centro... Isso aí pode ser um negócio revolucionário no esporte, não é não? O Palmeiras não teve coragem, mas tem uns outros timezinhos assim... O Corinthians, vamos lá no Corinthians fazer? O Corinthians não tem, eu não escapo, eu não vivo 10 milissegundos. Você imaginou? A Fiel vendo o neurocientista ao palmeirense treinando a mente dos jogadores. É, rapaziada, muito legal. Quero saber a opinião de vocês disso, de colocar ciência aí no dia a dia de trabalho do Palmeiras. O que você acha sobre isso? É muito fora da realidade ou vocês gostariam de ver isso? Pena que o Palmeiras ainda, por enquanto, não tem interesse. E ainda bem também que ele não vai lá para os Gambá fazer nada lá, porque ele é palmeirense fanático de coração. Então, um grande abraço, deixa o seu like aí para ajudar o canal. E valeu, rapaziada. Valeu.